Como aí, ó, tá de volta. Olha ele aí, ó, viu? Graças a Deus chegou, ó. Chegou com saúde. Que isso! Sonhando, né, Nil? Eu mesmo, viu? A cara que eu desenvolou, né? É isso, Zé. Ué, né? Eu não fui lá. Fui aqui na minha, viu? Fica aqui agora. Fica aqui agora. Ô, Guilherme. Mas vai preocupou muito o senhor. Muita gente aí no canal, gente. Não, é, preocupou muito, Zé. Nós preocupou. Tem gente aí que chorou. Falaram, chorei. Eu quero ver a pessoa, Francisco. E aí, já me conhece, né? É. Esse olá, lá de Vilma, arrumou o... Muita gente. Vamos parar. Vamos parar. Muita gente amada. Vamos por rir, mano. Muita gente. É, o Celso já tá bem. Chegou o ônibus, o Roberto trouxe-lo. Ele tá aqui, sem me perguntar. Qual é, meu povo? Pô, aqui é parada. Aqui tem gerador, tô lendo? É. É bom de ver. Uuuuuh. É, sim, seu Zé. Vou guardar, patouco. Uuuuuh. Aí, cara. Isso é pouco é bem. E aí, seu Zé, do jeito que o senhor saiu ontem, pra hoje tá de boas... Aí, 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 aí... É. Não acusou nada. Impressionante mesmo. Não, não acusou nada. Não acusou... Outro prefeito... Aí. Não pode... Tirou nada. Tirou nada. Não dá certo. Graças a Deus, não, seu Zé. Muita gente orou pelo senhor também. Muita gente. E ele tava falando comigo o problema que... Conflou o problema. Ah. Que ele não pode pegar peiros. É mesmo, mas é mesmo. É, ele pegou, foi pegar aquele pau, e depois o senhor ia dar o pau. O pau e a teia. Quando ele pegou, que ele forçou, aí agora já sentiu a dor na perna. Na perna. É dor demais. Aí não desliza a... Aí trabalha. Ah, é, né? É a hernia? É a hernia, né, seu Zé? O disco. O disco? No, no, no... Disco? É. Da coluna. É a coroa. É, né? Tá atrás. Não, mas... É, né? Porque ela tem que ser deslizando. É, ela... Aí diz que eu não vejo nada. Diz que eu não vejo nada, calma a voz e... Não vejo voz. O senhor não lembra da dor que o senhor sentiu, não, seu Zé? Pô, né, filho? A gente tinha que ficar lembrando, seu Zé. Porque eu dou, que o senhor sentiu dor, seu Zé. Não, tá, tá. O senhor travava de dor. Foi mesmo. A gente ficava sofrendo pelo senhor. Só porque eu lembro que chegou uma pessoa assim, que eu acorcei. Ela chegou no canto também. Foi eu. Eu já senti que chegou ali, meu Zé, parecendo me ouvindo. O que o senhor tá sentindo? Ei, esse aqui não passa da baixa. Fala, meu. É, dois anos. Eu não sei, você, você tá redor. Só não vejo essa boia, mano. Não, nós ficamos preocupados. Tá certo, porque a situação foi feia. Agora é o seu maneiro aí pra não assustar nós de novo. É, só, só, só fica tranquilo, mano. Pra curtir a casinha do senhor, o senhor vai receber uma casinha muito boa. É, tem muita enfermeira lá que chegar aqui. Falou, né? De volta, eu tô baixando o som do raidinho dele aqui, pra não dar problema no vídeo. Mas já tá aqui ouvindo até o raidinho dele, ó. O raidinho dele aqui, ó. Com as músicas dele. Cheguei aqui, que Zil veio primeiro, veio no carro trazendo uma ferragem, que nós estamos fazendo a tampa ali da fossa. Aí Zil veio no carro dele lá, ó. Aí eu cheguei agora, que fui buscar o material que faltou ali. Aí, cheguei o raidinho ligado, eu falei, ué, Zil, o senhor Zé já tá aí? Tá, hein? Porque eu achei que ele tava na outra casa lá. Mas a dona Tereza já tá aí, aqui, o raidinho ligado. Nós já mostramos ele pra vocês ali, né? Tá firme e forte de novo. E aqui, ó. Carlinho tá ali, né, Carlinho? Bom dia, Carlinho. Bom dia, Nilson. Firme e forte aí. Ficou bom a limpeza, viu, Carlinho? Tá limpeza aqui, meu negocinho aqui. Você jogou na estrada? Ligou no canto ali. Ah, vai carregar depois na carroça, né? Aí, pessoal, a limpeza que ele deu ontem. Baixou o nível ali um pouco, que tava muito alto, né? Ó, pra vocês verem, mas ficou bacana, ó. Show de bola. Aqui, ó, ele tá limpando a frente, planeou ali do lado. Jogou uma terra ali, ó. Ficou planinho. E aqui, ele tá tirando aqui, nós vamos fazer uma calçada aqui na frente. Fazer uma calçada aqui pra... Pra ficar calçadinha na frente da casa. E hoje nós vamos... Fazer essa calçada aqui e fazer a tampa da fossa ali no fundo. Estamos finalizando aí os últimos detalhes da casa do seu Zé. Seu Zé já tá firme e forte aqui, mas nós... Né? Ele falou que é o problema na... Como é que fala? Na bacia, é um osso que sai da coluna dele. Sai do lugar, quando ele pega muito peso. Menos mal, falei com ele. Pelo menos, nós tá achando que era uma coisa mais grave, né? E aqui é a tampa da fossa que nós estamos fazendo. Casca de bala tá aqui, novamente. E nós... Arrumamos essa ferragem, pessoal. Foi Gilberto, né? O pedreiro que tava aqui mais nós, que... Me arrumou essa ferragem. Eu tava comprando na loja lá, ontem. Aí ele falou, não, tem uma ferragem lá. Eu arrumo pra vocês. Não precisa comprar, não. Uma doação de Gilberto aí, ó. Uma ferragem muito boa, grossa, né? Isso aí vai virar um ferro aí depois. Um concretão. Vamos jogar aqui em cima bem forte. Vamos fazer uma limpeza aqui em volta direitinho pra passar da... Já passou da abelha aí, né? Dá pra ver as pontas. Passou da... Tem que passar dos tijolos tudo, ó. A tampa. Já colocou o suspiro ali, ó. Desenvolveu um pouco mais cedo. Cheguei... Agora ele veio trazendo os ferros e já... Já deixou pronta aqui a tampa. Já tá forrada. Com as tábuas. Aí nós vamos concretar a tampa da fossa. Beleza, pessoal? Ó, pra você ver também. O carro limpou aqui. Eu não tinha vídeo, não. O fundo, olha como ficou bacana aqui, ó. Tirou no nível da... Da base da casa. Ficou limpinho aqui o fundo também. Ah, a terra daquele levou lá pra frente. É a terra da fossa aqui. Ele levou lá pra frente. É o fundo da casa depois de rebocado, pessoal. Mas ficou bonito, ó. O reboco é outra coisa, né? Isso aí, pessoal. Nós... Iniciamos mais um dia de trabalho aqui. Deus abençoa a todos que... Torceram pro seu Zé junto com nós aí. Foi só um susto. É um susto muito grande, né? Mas... Passou. Não era coisa grave. Era ele... Já sabe desse problema dele aí, né? Pode pegar peso e exagerou no peso. Vamos que vamos, pessoal. Hoje minha morada é lá dentro do mato. O lugar que é de fato bastante isolado. Lá não tem estrada, nem sirva de carro. É trilheiro de barro, é terreno alagado. Não existe ponte, minha passarela é apenas pinguela de tronco tombado. E mais quatro horas de mata fechada dentro das picadas feitas de machado. Fiz a minha choça com quatro furguilha. Lá dentro da ilha estou refugiado. Não sou pescador, nem sou caçador. Sou um eleitor que está envergonhado. Lá não liga o rádio, não quero notícia. Com tanta injustiça, estou revoltado. Não vejo jornais e nem televisão Pra não ver o ladrão que eu tenho apoiado. Muitos me perguntam se não tem receio De viver no meio de bichos malvados Pessoal, nós estamos fazendo aqui Antes de fazer a tampa da porta lá A lateral aqui do balcão Tiramos a escora lá Do balcão E agora estamos preenchendo As laterais dele lá Que é o filetinho laterais Depois terminando aqui Nós vamos voltar lá pra porta Pra estirolar a porta Fazer a tampa da porta É não, Cássica de barro? É não, Cássica de barro? E aí, Cássica de barro Eles estão cortando, pessoal Os filetinhos pra pôr aqui na lateral Falta um, padre? E aí, padre? Falta um aí? e aí eu vi muita, já na minha vida tá aí, eu vi muita vai ali, eu vi muita vai ali, eu vi muita vai ali, eu vi muita aqui, eu vi outra As andoinhas voltaram E eu também voltei E o comandorinha A procura de amor E o comandor Estamos na reserva Lá pra cá Chega os dois É E o comandorinha 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 Ô pessoal, olha aí pessoal, o resultado do balcão da casa de seu Zé Nós trabalhamos aqui na manhã, né, amarrou lá as ferrazinhas, amarrou as ferrazinhas da fosta Nós viemos para cá para colocar as laterais E fizemos uma pedra top aqui, ó pessoal, lugar de tomar café, pogarrar, pode usar Ó, uma pedra que nós fizemos Tá um pouco suja aqui, não limpou ainda, não secou, né, depois a gente limpa ali para vocês, olha que bacana Isso aqui pessoal, ó A gente, então a pedra que fica desse jeitinho, né, preta E nós tentamos fazer ela tudo na cerâmica aí, ó Olha como ficou bacana Isso depois que pintar a casa mesmo, as paredes, que vai dar um destaque mesmo, padre É que agora a paredes tá assim meio apagada, depois o senhor vai ver o destaque Aí pessoal, olha que bacana, o que nós conseguimos fazer aí, ó Conseguimos fazer a pedra igualzinha, a pedra, aquelas pedras que a gente compra, que são caras, né Aquela pedra é cara É, a pedra hoje tá caro, tá valendo 600 reais Daí pra lá, aí ó, pra vocês verem o balcão, como é que ficou bacana, ó Aqui é a parte de trás dele, ó 100% viu, gostei E nós caprichou nesse balcão aqui hoje Focamos só nele, fomos cortando as filetinhas Fui buscar mais uma pedra que faltou, colocamos E fica a dica pra quem quiser fazer em casa, né Ó Uma pedra dessa aqui fica 100%, ó Fica a dica aí pra quem quiser fazer bem na casa Essas pedras pretas aqui, elas são baratas, né Ó, e ela brilhosa Eu já tinha usado ela numa casa minha, no Negadão, no balcão também Um pedreiro que fez pra mim, ficou bacana na época E eu lembrei de lá, por isso que eu falei, eu vou fazer Vou falar com os pedreiros lá pra nós fazermos igual E aí filetamos aqui, ó Fica top, top, pessoal Na hora que pintar a parede, vocês vão ver o destaque que vai dar esse balcão aí Eu não tô com a treina não, eu sou profissional, viu Só não tô com a treina não, eu sou profissional Top, top, pessoal E aí vocês Vocês dão o feedback aí pra nós aí, pessoal Se vocês gostou aí do Do balcãozinho, ó Olha o que vocês viram Se o balcão fosse só pintar, ele ia ser totalmente diferente, né Como nós colocamos a cerâmica, já deu um design muito bonito aí na casa, né E na hora que pintar a casa, vocês vão ver a diferença Agora, pessoal, a pintura da casa, né Acho que amanhã eu vou estar mexendo com essa pintura Amanhã pra depois, não sei Então vamos ver com eles a cor que eles querem aí Pra gente estar vendo pintar de uma cor que eles não agradam Vamos ver Eu tava pensando em pintar no azulzinho bem claro, hein Que eu vi ali na casa da mulher, achei muito lindo E o pintor tá pintando lá e Bora ver A cor que eles vão querer aí Pra gente não pintar de uma cor também que não desagrada isso E o azulzinho clarinho combinava com as pedrinhas aí, ó Ia dar um design bom E agora é a hora, pessoal De voltar lá pra fossa Vamos fazer o concreto aqui pra Fazer a tampa da fossa E dar continuidade aos trabalhos aqui de São José também Vamos que vamos, pessoal Tchau 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 Tchau